Não tem que me dar satisfação? Qual o macho que você coloca aqui dentro da casa? Repete que você não tem que me dar satisfação depois que você toma um barril de álcool. Repete? Você não tem que me dar satisfação não, é? Seu semideus, você pode brincar com a minha hipertensão na hora que quiser, seu semideus. Pode, semideus? Repete? Repete, seu covarde. Repete, seu covarde. Repete, seu covarde. Repete, seu covarde. Você não tem que me dar satisfação. Enquanto eu viver, tem que me dar satisfação sim, seu assassino alcoólico. A tentativa de feminicídio já há quatro anos e meio. Canalha.